E atenção motoristas, o trecho da avenida Pedro Valadares com Silvio Teixeira está parcialmente interrompido a partir de hoje. O trecho estará em obras de implantação da rede de esgoto. Toda a área já foi sinalizada para orientação dos motoristas. A previsão da DESO é de que os serviços estejam concluídos até o dia 10 de junho.